Hoje eu não quero nem saber, moleque Hoje é dia de não fazer nada Às vezes é legal, tira o dia de bobeira A dia desliga tudo, esquece que eu não tô Abaixa o digital e a subia vai sobre água fria Respira e desacelera Para de rote, rotina, só pra ter plate, platina Se a gente bate, patina na largada Se o cego faz faxina, tira o sapato, requeina Vai dormir, quatro e matina Que hoje é dia de não fazer nada De pé pro ar, não se acostuma Que hoje é dia de não fazer nada De se preocupar, porra nenhuma Que hoje é dia de não fazer nada De pé pro ar, não se acostuma Que hoje é dia de não fazer nada De se preocupar, porra nenhuma Com vocês, Luquinhas! Quer saber, mano, hoje eu não quero saber De pé nem novo, prejuízo, ponto cego, ponto fraco, ponto nem sei de que Hoje eu nem quero saber Entendeu, mano? Vambora, 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 vambora Às vezes é legal, tira o dia de bobeira A dia desliga tudo, esquece que eu não tô Abaixa o digital e a subia vai sobre água fria Respira e desacelera Para de rote, rotina, trampa, tepla, te platina Se a gente bate, patina na largada Sossego, forte, faxina, tira o sapato e reclina Vai dormir, quatro e matina Que hoje é dia de não fazer nada De pé pro ar, não se acostuma Que hoje é dia de não fazer nada De pé pro ar, não se acostuma Que hoje é dia de não fazer nada Despreocupado Com a minha roupa Vambora, 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 vambora Quer saber, mano, hoje eu não quero saber De pé nem novo, prejuízo, ponto cego, ponto fraco, ponto nem sei do que Hoje eu nem quero saber Se todo mundo entender, eu canto o refrão Hoje é dia de não fazer nada De pé pro ar, não se acostuma Hoje é dia de não fazer nada Despreocupado Com a minha roupa Hoje é dia de não fazer nada Não se acostuma Hoje é dia de não fazer nada Despreocupado Com a minha roupa Lutinha Quer saber, mano, hoje eu não quero saber Hoje é dia de não fazer nada Mulher Quer esse, pô Tô te vendo